Mas, Wander, você comentou um assunto que é importante, que é... Existe uma interdependência, ou vamos dizer, existe uma necessidade da guemba na eólica. Então, não faz sentido... Em todo lugar, na verdade. Não faz sentido que o gerente de uma usina, por exemplo, ele esteja tocando a usina de 3, 4 estados longe de onde a usina está acontecendo. As tomadas de decisões dele no papel podem ser acertadas, mas também o fato de você não ter essa interação, que não é uma interação de desconfiança, não é que você queira estar dentro da usina para ver se o fulaninho A, o fulaninho B está trabalhando direito, ou está fazendo errado, mas é realmente para você ver como é que a coisa acontece na prática. A necessidade da guemba na eólica é muito forte, e aí entra um conceito, de certa forma, uma provocação, a quantidade de centros de operação remotos que existem hoje no Brasil e no mundo para tocar a eólica. Então, você existe centros de operação remotos com vários operadores, é uma necessidade a existência do centro de operações junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, qualquer usina tem que ter um centro de operação, mas o que acaba acontecendo é que há uma preferência ao centro de operação remoto. E na eólica, devido a esses fatores de imprevisibilidade, lógico, você pode, você tem o vento, mas o máximo que você tem é um modelo. E tem uma frase do George Box, se não me engano, é que todos os modelos estão incorretos, mas alguns deles são úteis. Se você for pensar que, só de PDFs de curvas estatísticas básicas já comprovadas para casos específicos, a gente passa de 200, de 200 modelos já testados e comprovados com uma aplicação assertiva em alguma área, em algum elemento, a gente nunca tem certeza nenhuma, estatística sempre é estimação, sempre é estatística, sempre é uma boa chance, a gente joga com a probabilidade de ocorrência a partir de modelos representados matematicamente, mas certeza a gente nunca vai ter, né? Então, é muito, a gente tem que ter muito cuidado, e aí o GEMBA é extremamente importante, a situação de controles distantes, né, de centros de controle distantes da usina é realmente, eu imagino, né, não é a minha área, eu nunca trabalhei com esta área, eu já fiz alguma coisinha na área de captação de luz solar, mas foi só um ampassant, foi só uma ajuda técnica. Então, eu sou bem leigo na área de eólica. Então, como é que funciona lá? Funciona mais ou menos como a indústria, o LIM, é isso mesmo? É arrumar a casa e o 6 Sigma vai cuidar das questões normativas, vai cuidar das questões de probabilidades, para dizer, olha, para vender o peixe, dizer aqui vale, aqui não vale, é melhor ir por aqui, melhor por ali, como é que funciona? Não, exatamente, só finalizando ali a questão do centro de controle remoto, centro de operação remoto, é melhor ter do que não ter, né? E o fato de ter o remoto, ele não abre a possibilidade de que você não tenha um pessoal lá em campo, né, lá no residente, que você tenha um gerente lá, que você tenha um supervisor lá, que você tenha os técnicos, os eletricistas, que você tenha esse pessoal lá. Na eólica, o que acaba acontecendo no centro de operação é esse contato, né, entre o operador do sistema elétrico, que às vezes pede, ó, desliga a tua usina, a gente vai fazer alguma operação aí na rede, ou, enfim, fala para mim aí por que que você, a tua usina está desligada e você não me falou nada, ou fala para mim por que que você tinha me passado um relatório de uma previsão de disponibilidade tua aí de 97% nos últimos dois dias e você atingiu 80%. Então, geralmente, o que acaba acontecendo no centro de operação remoto é isso. E existe o suporte ao pessoal de manutenção, né, então existe esse termo O e M, de operação e manutenção, que os dois casam. Então, o pessoal da operação tem toda a integração da máquina, da turbina, com o computador, que está falando tudo para ela o que está acontecendo. Existe um log em cada turbina que comunica ali todos os sensores dela a cada 10 minutos. Então, imagina todos os sensores de uma turbina gerando um backlog aí para você a cada 10 minutos de dados. Por isso que eu comentei com você lá no começo que até algum tempo atrás o desafio do 6 Sigma, ele era encontrar dados. Agora a gente está envolto em tantos dados, mas tantos dados, que você tem que saber quais deles você usa, quais deles você, com algum cuidado, você pode utilizar e quais deles você rejeita, né, que só vão dar dor de cabeça para você. E esses operadores, eles têm que estar capacitados a enxergar os alarmes que estão acontecendo nas turbinas, os alertas que estão acontecendo nas turbinas e tomar uma decisão. Olha, esse alarme que apareceu aqui, é algo que eu posso ligar o disjuntor, a chave geral ali de casa e botar tudo para funcionar de novo? Ou, ah não, isso aqui eu tenho que pedir para o meu pessoal de manutenção lá, se o pessoal estiver já à noite, vamos acionar aí uma equipe de sobreaviso, uma hora extra. Então, esse é um conhecimento dentro dos operadores que eles precisam ter, e muitas vezes ele é cíclico, né, então eles precisam saber essa informação, aprendem com o pessoal lá da usina, essa informação volta para eles, eles já estão mais conscientes para a próxima vez, mas aí nesse caso a gente está tendo quase que uma, não é uma língua, né, mas é uma gamea virtual, então o pessoal está tendo que entrar lá para aprender, porque só playbook nessa área, só um manualzinho, você não consegue falar para toda a quantidade de alarmes e alertas que tem numa turbina, isso aqui você reseta, isso aqui você não reseta, isso aqui você espera três vezes e pode de novo, isso aqui se resetar, desce dez alarmes em sequência, depois você para a máquina, então é complicado. Então a minha crítica ali não é no centro de operação remoto em si, é em não existir proximidade entre o centro de operação remoto e o campo. E aí o pessoal queria... Mas ainda existe muito isso? Ainda é a regra? Essa distância ainda é a regra ou já começou a minimizar? É o contrário, na verdade, até então o que se acontecia era um centro de operações presenciais, né, e só que um centro de operação ele é uma coisa cara, você tem que fazer todos os seus protocolos de rede, existe um caramalhaço desse tamanho aqui de procedimentos junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, o NS, para você conseguir criar um centro de operação, linha direta, 24 horas, tem que ter um telefone vermelho lá que todo mundo atende a qualquer hora que tiver ligação, então isso acaba sendo um negócio caro para você ter para todas as usinas. E aí começou-se a tentar diminuir o LCOI, né, o custo nivelado de energia, que é o custo que você tem com operação e manutenção e construção da usina, fazendo com que todas essas usinas sejam controladas, né, por um mesmo centro de operação remoto, que tem para cada dono de parque, né, você não vai ter dois donos de parque trabalhando em centros de operação iguais, a menos que tenha um acordo para isso. Então o que está acontecendo é essa mudança, antes eram locais, estão virando remotos para você reduzir custos, isso pode acontecer desde que você tenha sinergia ainda com o campo e que o pessoal no centro de operação remoto não tente fazer as coisas apenas pelo by the book, como vão falar, né, realmente tem que vir o conhecimento ali do pessoal de campo que norteia como esse processo tem que acontecer. Então as coisas não podem acontecer apenas pelo processo, mas o processo pode existir. Aquela história de que para você quebrar regras tem que conhecer muito bem a regra, né, então tem o playbook, tem o manual, tem o procedimento, tem a tudo, mas use o conhecimento do pessoal da GEMBA, use o pessoal do conhecimento do pessoal de campo. Legendas por TIAGO ANDERSON